A Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, a DRCC, deflagrou a Operação Blackmail para cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um elemento envolvido em crimes cibernéticos. Uma ciberquadrilha, deixa o meu diretor depois corrigir, os caras aplicavam esse golpe da seguinte forma, eles se passavam por mulher, aí conseguiam descolar um cara, começava a conversar, bater papo, parará, e aí pedia para a pessoa que mandasse fotos íntimas, fotos mais íntimas, e a pessoa acabava mandando, e aí ela se estrepava. Quando ela mandava essas fotos, os caras começavam a extorquí-las. Olha, se você não mandar tanto em dinheiro, e os valores eram valores altos, numa primeira fase da operação, a polícia prendeu um elemento que era o responsável por captar o dinheiro, o dinheiro ia para a conta dele. E ontem, a polícia civil prendeu o criminoso que aplicava os golpes, ele foi preso em Planaltina, aqui no Distrito Federal, e na casa dele a polícia encontrou vários computadores e equipamentos de informática que foram levados para o Instituto de Criminalística da Polícia Civil para fazer aí a perícia, para que lá dentro dos computadores os policiais consigam ver o que tem de informação que possam prejudicar outras pessoas. Ele foi preso, então, levado à delegacia a uma andar de prisão preventiva. Essa blackmail é um termo em inglês usado para definir o crime ou definir extorsão, a pessoa que está extorquindo alguém. Então, ele está preso agora à disposição da Justiça. Um trabalho aí do delegado João Guilherme e da equipe de policiais lá da IRCC. Mais uma vez, lembrando, gente, se você conhecer alguém pela internet, vá conhecer pessoalmente, não fique mandando imagem, mandando nada, não, porque isso pode te prejudicar no futuro, né, Nicole?